E aí pessoal, eu sou o Steffi Roy e hoje eu vou trazer pra vocês mais uma resenha agora de um filme que eu vi ultimamente um pouquinho depois do lançamento, mas eu vi no cinema o que é bem raro isso acontecer, tá crescendo o índice de eu ir no cinema agora, mas era bem raro eu ir no cinema mas enfim, isso não vem ao caso. Como vocês viram no título, hoje eu vou falar sobre Caças Fantasmas Eu vi esse filme no cinema, o que eu achei que não ia acontecer e eu não vi o filme original, o primeiro filme então eu não tenho nada pra me basear mas ainda assim eu achei o filme excelente direção de dublagem eu achei excelente também porque conseguiu botar as piadas as piadas que a gente tem no PT-BR de uma forma que não fica estranho, extremamente ridículo no filme enfim, a direção de dublagem conseguiu fazer uma adaptação, uma dublagem muito boa excelente no meu ponto de vista o filme é muito engraçado como eu não conheço os atores do primeiro filme eu não vi eles em cena, mas disseram que eles estão em cena eles aparecem em alguma coisa sendo homenageados mas como eu não conheço eu não vi, então me desculpem essa parte mas o filme como um todo, como um filme de fantasma é muito bom no crédito a cena que fica passando enquanto tá rolando o crédito é muito engraçada aquele gostoso, maravilhoso podia eu ter tirado a camisa dele eu não ia reclamar de vê-los sem camisa não mesmo mas enfim eu espero que vocês tenham gostado do filme se vocês já viram o filme, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do filme se vocês não viram, o que vocês estão esperando pro filme e eu vou ficando por aqui, espero vê-los no próximo vídeo um beijo, abraço e fui tchau